Finalmente, vamos falar dos casos de exceções. A gente já viu exaustivamente o Monad Maybe, que inicialmente era só um simples tipo paramétrico que virou functor, que passou para aplicativo, e no final ele se tornou um Monad. Então vamos falar de uma outra possibilidade de tratamento de exceções, que é o IDER, o IDER. Então vamos lembrar como é que é definido o IDER, eu vou deixar comentado para não conflitar, porque ele já está importado como padrão. Então o IDER, um tipo IDER AB, ou ele tem um valor do tipo A à esquerda, ou um valor do tipo B à direita. Se a gente definir que o valor da esquerda vai representar o nosso log de erro, por exemplo, a nossa mensagem de erro, então a gente pode pensar que o nosso IDER passa a representar uma forma de gerar exceções, de controlar exceções, só que mantendo uma informação da exceção que foi gerada. Quando a gente usava o MAYBE, tudo que a gente tinha de resposta em caso de exceção era um NOTHING, né? Mas eu não sei o motivo do NOTHING. O IDER pode ajudar a gente nesse sentido. O IDER, então vamos lá. Uma instância de functor, um IDER, um IDER A, né? Então o B eu estou deixando livre, ele é simplesmente aquela combinação que a gente já viu na aula de functor, né? Se for um LEFT, LEFT, ele é equivalente ao functor CONST, né? Ou seja, não faz nada com ele. Se for um WRITE, aí ele vai aplicar o F nesse X do WRITE. Então a função, aqui ele está reclamando porque já existe, né? Ele está falando que está duplicado. Deixa eu deixar como comentado aqui, para ele não reclamar. muito bem. Então agora, vamos ver aqui a instância de aplicativo, um IDER A. Eu tenho o PURE, né? Que simplesmente pega um valor X e embute no nosso contexto do IDER. Então se é um valor puro, ele não é um erro. Então ele vai gerar um WRITE X. E finalmente eu tenho o Aplicative, né? O Aplica, que vai ser o seguinte, olha, digamos que ele está à esquerda, ele tem um LEFT message, né? Uma mensagem de erro, né? Aplicado a qualquer coisa. Nesse caso, eu propago essa mensagem de erro. Digamos que ele tem qualquer coisa tentando ser aplicado numa mensagem de erro. Novamente eu propago a mensagem de erro, similar ao NOTHING, só que agora eu tenho uma mensagem para falar onde que ele parou, né? Onde que ele travou. E se eu tenho um WRITE F e um WRITE X, eu simplesmente faço um WRITE FX. E pronto. Finalmente a instância de MONAD, de um WRITE A, é o meu BIND, né? Então eu tenho duas situações. Eu tenho uma mensagem de erro, que eu estou querendo propagar e aplicar uma função, eu simplesmente propago ela. Passo adiante. E tenho um WRITE X, que eu quero aplicar um F, que vai me gerar um outro IDER. E aqui eu simplesmente faço um F de X, né? E pronto. Com isso, a gente pode elaborar mais aquelas funções SAFE, né? Então vamos colocar um SAFE DIV, por exemplo. SAFE DIV. Vou colocar algumas restrições aqui, para a gente poder debugar, testar, né? Dado que eu recebo dois valores de A, eu gero um IDER STRING A. Então um SAFE DIV AB, se B for igual a zero, eu devolvo LEFT, né? LEFT é uma mensagem de erro aqui, olha. Dividiu por zero. Inclusive mostro aqui, né, os valores. Show A dividido show B. Então aqui eu estou criando realmente um log do erro que aconteceu. Caso contrário, eu simplesmente devolvo o WRITE de A dividido por B, né? Não teve problema, não teve exceção. Vamos fazer um SAFE LOG. Mesma assinatura. Show A, ord A. FLOTING A. Faltou um A ali em cima, né? Vamos colocar aqui. Recebe um A e devolve um AIDER STRING A. E a implementação também é simples, né? Olha, caso X é menor ou igual a zero, LEFT, com a mensagem log inválido, show X. E caso contrário, eu devolvo um WRITE de log de X. Pronto. Finalmente, eu posso construir agora um SAFE ADD, que fala o seguinte, olha. Eu pego dois A's. Assumindo que a operação de soma não pode falhar, eu não faço tratamento de exceção. Eu simplesmente faço SAFE ADD, retorna WRITE A mais B. Por isso que eu nem faço SHOW A, ORT A, né? Porque eu não vou precisar imprimir esses valores. E a partir desse momento eu posso fazer o seguinte. SAFE EXPRI 1, SAFE EXPRI 2, que vão ser expressões resultantes da aplicação desses operadores SAFE, que eles vão ser especificados para um AIDER STRING DOUBLE. Vamos fazer com que o SAFE EXPRI 1 seja o seguinte. Tu pega o quociente, que pega o resultado da divisão, que não é quociente porque não é inteiro. Então, de SAFE DIV 10 por menos 2, L vai ser o SAFE LOG de Q. Veja que eu estou encadeando aqui as funções. Então, se o Q falhar, ele já retorna a falha. Se não falhar, ele tenta aplicar o LOG. Se o LOG falhar, ele retorna a falha. Se não, ele prossegue para adicionar 2 ao L. Então, pronto. E agora o SAFE EXPRI 2, vamos fazer uma falha na divisão. Então, vamos colocar aqui, que é o DUO Q recebe SAFE DIV de 10, 0. L é o SAFE LOG de Q. E no final, um SAFE ADD 2L. Vamos verificar o que tem no SAFE EXPRI 1 e o que retorna o SAFE EXPRI 2. O primeiro, ele vai identificar que tem um LOG inválido de menos 5. Então, veja. Ele fez a divisão de 10 por menos 2. Deu menos 5. Quando tentou aplicar o LOG, gerou o LOG falando assim, olha, LOG inválido, você tentou aplicar o LOG em menos 5. E no segundo, ele parou já na SAFE DIV com a mensagem. Dividiu por zero. 10 dividido por zero. Então, veja que agora, com o IDER, a gente tem um elemento a mais para debugar o nosso código, para verificar o erro que aconteceu na aplicação da função.